Olá pessoal, eu sou o Alessandro, fotógrafo do Quinto Andar e hoje eu vou apresentar aí pra vocês um apartamento aqui na Correia da Câmara que fica aqui na região da Vila Tostói, Zona Leste de São Paulo o imóvel está disponível na plataforma do Quinto Andar e nós estamos aqui na entrada olha aí que maravilha temos aqui a cozinha, integrada com a área de serviço sala baranda aqui nós temos o quarto e aqui a varanda é integrada também, você tem acesso e aqui ó banheiro então é isso daí, espero que vocês tenham gostado mais informações no site do Quinto Andar